E o prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, se reuniu nesta quinta-feira com o comando da Polícia Militar para definir estratégias de prevenção às ameaças e garantir segurança nas escolas da rede municipal. Desde o início da semana, a Guarda Civil Municipal tem feito a segurança nos centros de educação infantil e o objetivo é ampliar as medidas de segurança, contando, claro, com esse apoio da PM.